E neste ano, até o mês de setembro, o número de pessoas deslocadas por guerra, perseguição, violência e violação dos direitos humanos já ultrapassou 114 milhões. A estimativa é da Acnur, a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Os deslocamentos forçados acontecem por violações dos direitos humanos e perseguições de diversos tipos, como políticas, religiosas e de nacionalidade. A reportagem é de Juana Rodrigues. As pessoas deslocadas são aquelas forçadas a deixar as próprias casas e vidas, se refugiando no mesmo país ou migrando para outro. Só neste ano, até setembro, 114 milhões de pessoas haviam sido deslocadas à força em todo o mundo. Essas pessoas, inevitavelmente, estão em busca, em retiro de seus locais de origem, em busca de proteção de melhores oportunidades, da garantia dos seus direitos em outras localidades. E quando a gente faz um comparativo há 10 anos, a gente está falando em torno de que 50 milhões de pessoas em 2013 estavam nessa condição. E agora, em 2023, a gente mais do que dobra esse número. De acordo com a Acnur, mais de 40% das pessoas em situação de deslocamento são crianças. Além disso, a cada uma pessoa que consegue retornar ao país de origem, outras 22 se tornam refugiadas. Os números não abrangem os efeitos do conflito entre Israel e Palestina, que se aprofundou no início de outubro. É preocupante porque a gente vai percebendo que a cada ano vem aumentando este número. E, geralmente, aqueles que se deslocam, o deslocamento atinge todas as classes sociais do país que está sendo atingido. Mas, principalmente, os mais pobres. E porque, geralmente, os mais pobres acabam sendo deslocados internos. Eles não conseguem sair do seu país ou ficam nas fronteiras com os países vizinhos. O Brasil tem uma legislação favorável à população refugiada, com garantia de acesso a serviços públicos e a carteira de trabalho. Para o padre Marcelo Maróstica, também é preciso pensar em um acolhimento que vá além da questão documental. Nós vamos percebendo que a população deslocada tem várias vulnerabilidades. São pessoas doentes, são pessoas idosas, pessoas com deficiência física. Então, o que existe também é como auxiliar essas pessoas nessas necessidades. Por exemplo, no fluxo afegão, que nós acompanhamos, vários casos de situação de tratamento oncológico. Então, como encaminhar isso também para a rede pública de saúde? Os países de baixa e média renda abrigam 75% das pessoas refugiadas e que precisam de proteção internacional. Garantir emprego e inserção econômica faz parte do processo de integração local dos refugiados. Uma vez que possibilidades são dadas a essas pessoas, elas tornam a economia local muito mais dinâmica, muito mais acessível e fortalecida. Porque, vamos pensar nós aqui, uma pessoa que vem, por exemplo, da Síria, aqui é o Brasil, e trabalha no segmento de gastronomia. O fato dela empreender nesse segmento faz com que ela possa utilizar serviços de delivery dos seus pratos junto à população brasileira. Então, são deliveries feitos por pessoas refugiadas, elas movimentam a economia pagando seus devidos impostos.